Olá, boa tarde a todos e faltando poucas semanas para o dia 2 de novembro, muitas cidades da região já divulgaram o prazo final para que moradores realmente façam reformas nos túmulos e algumas cidades até já encerraram esse prazo. Nós estamos aqui em frente ao cemitério municipal de Pindamangaba e por aqui as obras podem acontecer até o dia 28 de outubro e esse horário também para as obras é limitado, acontece das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Aqui também próximo ao cemitério a administração municipal fez algumas adequações como pinturas, reformas também nas calçadas e mais ações devem acontecer antes do dia 2. E no próprio dia 2 o horário de visitação para os familiares é das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Na região em Jacareí também os moradores ainda podem fazer essas reformas até o dia 24 de outubro tanto no cemitério Campo da Saudade como no cemitério Jardim da Paz. Agora outras cidades da região como Taubaté, São José dos Campos e Caçapava já encerraram esse prazo. Então infelizmente alguns moradores que queiram fazer essas obras nesse momento não podem mais, só podem retomar esses trabalhos após o feriado do dia 2 de novembro. E também a gente reforça então que essa orientação de todas as cidades é em relação ao combate à dengue, que é muito importante. Muitas pessoas gostam de levar plantas aos túmulos, mas é preciso ficar atento e evitar realmente o acúmulo de água. Então caso leve um vaso e coloque realmente areia nos pratinhos para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A gente volta agora nos estúdios. A gente volta agora nos estúdios.